O que nossa paixão, me sai do sorriso O que o nosso amor, hoje já tomou a vida E a cura só de mim, todos se sorrindo O que o nosso amor, me sai do sorriso O que nossa paixão, me sai do sorriso O que o nosso amor, hoje já tomou a vida E a cura só de mim